Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Malum Siloto e hoje eu vou preparar um prato muito simples, muito fácil de fazer, mas nem todos sabem que fica delicioso. Vale a pena ver o vídeo até o fim, para vocês verem como que eu preparo essa delícia. E se você não é inscrito, gostar desta sugestão, aproveita, se inscreva, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. E eu fico muito grata por isso, ok? Agora, bora lá ver o vídeo até o final. O primeiro passo é colocar a água com sal no fogo, deixar ferver e acrescentar a massa, o macarrão. Eu estou cozendo 250 gramas e vou deixar no ponto. Vou usar meia cebola picadinha, uns leitinhos de alho, uma colher de ervas desidratadas, uma colher de sopa mais ou menos. Duas latinhas de atum, vou usar quase uma lata de molho de tomate, uns filezinhos de anchovas, salsa e vou aproveitar o azeite que eu tirei das latinhas de atum, vou aproveitar para pôr no molho, que fica delicioso. Vou pegar os filezinhos de anchovas, gente, há quem chama de alite, mas eu falo anchovas. É muito salgado isso, olha, ele é pequenininho, mas tem um poder no sal que é incrível. Vou cortar e vai ser o que vai salgar o meu molho, ok? E vamos começar. Então, agora eu vou colocar a cebola e vou deixar a cebola murchar. A cebola já está transparente. Então, eu vou colocar o alho e deixar saborizar o azeite. Hum, cheiro bom. Gente, agora eu vou colocar as minhas ervas desidratadas. Hum, é um cheiro maravilhoso. E vou colocar o molho de tomate. Eu vou ver quanto. Essa lata tem 400 gramas. Eu usei 3 quartos na lata. Agora eu vou colocar as anchovas. É que é muito salgado isso. Então, eu vou colocar para poder depois experimentar para ver se falta sal ou não. Então, os meus cotovelos já estão bons no ponto, do jeito que nós gostamos. E agora eu vou escorrer. Enquanto isso, isso fica aqui. Mas antes, eu vou pegar um pouco na água de cozedura. E vou colocar aqui. Vou pôr mais um pouquinho da água na cozedura. E vou escorrer. Para escorrer. Agora eu vou jogar um fio de azeite aqui em cima. Só para não grudar. Tá? Olha que lindo, gente. Pronto. Agora eu vou tampar. E vou deixar aqui. Enquanto isso, meu molho está aqui apurando. Todo molho de tomate tem que ter um pouquinho de açúcar. É para quebrar a acidez do tomate. Ok? Só um pouquinho. E agora eu já vou colocar, já vou colocar o meu açúcar. É verdade? Vou colocar o açúcar. Eu vou colocar duas latinhas, porque eu estou fazendo para duas pessoas. Mas isso aqui dá até para mais pessoas. Aí depende de quem vai comer. Agora eu só vou deixar levantar fervura. E vou deixar o atum assim. Sem desfazer. Ok? Vou deixar levantar fervura. Gente, olha. O meu molho já está no ponto. Eu só vou experimentar o sal. E vou terminar. Está uma delícia. Está muito bom. Agora eu vou colocar a minha salsa. E já vou deixar para servir com a massa. Com os cotovelos. Gente, é assim. Se vocês quiserem, aqui pode colocar creme de leite ou requeijão que fica maravilhoso. Eu não vou colocar porque meu marido não gosta. Mas pode colocar que fica delicioso. Tá? Gente, agora chegou a melhor parte. Vamos servir os cotovelos com atum. Mais um bocadinho, não é? E a minha massa, ela não fica al dente porque nós não gostamos. Gosto dela um bocadinho mais cozida. Vou colocar um bocado do molho com o atum. Aqui em cima. Não muito assim, tá bom? E umas folhas de hortelã. E olha que coisa linda que fica. E além de lindo, fica delicioso. Agora meu marido vai dizer. Então, vida, como é que está? Tá muito bom. Tá muito bom? Muito. Olha só a delícia disso, gente. Hum, hum. Tá bom, não está? Hum, hum. Muito bom. Olha a delícia. Estão vendo que coisa maravilhosa? Estão vendo que coisa maravilhosa? Estão vendo que coisa maravilhosa? Eu espero que vocês tenham gostado e façam, porque realmente é muito bom. Para quem gosta de atum, isso é maravilhoso, tá? Hum, hum. Dá uma delícia. Uma delícia. Aproveita essa sugestão. Um beijo grande a todos. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.